Aqui o jogo com pouco FPS, impacta também no volante. Parece que eu tô ouvindo o som antes de ver a imagem. Aqui o cara tomou uma garrafa de 51, véi. E tá fazendo drift. Meu Deus, se eu passar mal aqui, véi. Acabei de jantar. Ô, a pressão já deu uma baixada já, mano. Só de ficar mexendo assim, ó. E aí, gurizada? Pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado. E esse é o meu canal de drift virtual. No vídeo de hoje, eu vou fazer um desafio aí. Que eu vou ver qual que é o mínimo de FPS que eu consigo fazer drift, véi. Eu acho que vai ser um desafio bem engraçado aí. Primeiro eu vou fazer no monitor. E depois eu vou fazer com óculos de realidade virtual. Realidade virtual com pouco FPS, grandes chances de passar mal. Então assiste o vídeo até o final aí. Vamos ver como é que vai ser. Nunca testei isso. Então deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E muito obrigado aos membros do canal. Vocês ajudam demais. Em especial, é novo membro Marco Velho da Comet. Seja bem-vindo. E mano, vamos lá. Mas vamos lá. Então eu sempre jogo com 60 Hz mesmo. Eu jogo mais no 4K lá do que esse monte de FPS que pra mim não faz diferença. Pra ser bem sincero. Mas vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Vou limitar o frame rate a 60 FPS. E a cada volta eu vou baixar. Primeiro de 10 em 10. Quando chegar no 30 FPS que eu sei que é um valor baixo. Aí eu vou baixar de 5 em 5. E vamos ver qual que é o mínimo que eu consigo fazer drift. Vai ser engraçado, cara. Vamos ver? Bora lá. Então moçada, o FPS tá aqui ó. A cada volta. Vou dar uma volta e vou baixar 10 em 10 FPS. Será que eu sei jogar nessa câmera? Um pouquinho eu consigo. É normal. É 100 FPS. Não tem mistério pra ninguém. É o que a maioria joga, né? A pista lá na Irlanda. É bem legalzinha essa pista. O Oeste da Grill. Não, não sei jogar nessa câmera não. Aqui já vai melhorzinho. Ó, aqui já vai melhorzinho. Olha esse Neck FX aqui. Eu nem tinha configurado. Tá original. Aqui tá de boa. Vamos baixar já pra 50 FPS. Vamos ver se eu sinto alguma diferença. Eu acho que eu não vou sentir não. Quer dizer, 50 FPS. Pode ser que já dá o grau, né? 50 FPS. Mudou. Ó lá, ó. Já ficou vermelhinho. Ó lá, ó. Vamos ver se dá diferença. Comenta aí embaixo. Quanto vocês acham que é o mínimo que eu vou conseguir fazer drift? Ah, dá diferença sim. Tá bem mais lentinho. Mas ainda dá pra jogar de boa. Cara, tomara que eu não passe mal com o VR. Só isso que eu penso. O negócio que eu já ouvi falar, rapaziada, é que o jogo com pouco FPS impacta também no volante. A quantidade de vezes que o Force Feedback é atualizado também diminui. Então vamos descobrir hoje se isso é verdade ou não. Então 50 FPS. Tá meio lento o jogo, mas dá pra jogar de boa. Agora 40 FPS. É, tá meio estranho. Mas ainda assim, muito igual aos 50, velho. Não senti diferença do 40 para o 50 não, viu? Ó lá, ó. Vai de boa. Também é uma pistinha mais de boa, né? No VR eu vou pegar um carro de competição e uma pinça de competição. É, 40 FPS e 50 FPS, mesma coisa. Do 60 para o 50 e muda. Ó, o 30 é o mínimo daqui, ó. Aqui o mínimo é 30, mas depois eu consigo baixar aqui mudando o número. Ó, 30 FPS. 30 FPS ali em cima. Então, esse negócio do Force Feedback que eu vi foi no BNG, cara. Talvez aqui no Impact. É, tá bem mais enroscandinho já. É, o Force Feedback não me pareceu que impactou não, moçada. Mas... O quesito fluidez, com certeza. Legal, velho. Mas é... Incomoda um pouquinho, hein? Mas vocês estão vendo aí, ó. 30 FPS e estou jogando de boa. Agora vai começar a embaçar. 20 FPS. Será que vai? Façam suas apostas. Ó lá, ó. 20 FPS, ó. Mano, 20 FPS, velho. Nossa Senhora, agora ficou zoado. Meu Deus do céu. Mano, é estranho. Porque eu... Parece que eu estou ouvindo o som antes de ver a imagem. Que bizarro, velho. Mas estou jogando, ó. 20 FPS e está valente aqui, velho. Mas o engraçado é que o som... O som está igual. É só a imagem que está estranha. Ah, vai que vai, ó. Ah, respeita a polícia. Ah, você está doido, velho. 15 FPS, velho. 15 FPS, velho. Será que vai, mano? Eu vou baixar para o 10, que eu acho que o 10 não vai, cara. 15 já vai ser bem... Olha, ele está até baixando bem devagarinho, ó. Os FPS, ó. Agora acho que o áudio mudou um pouco, velho. Drift a 15 FPS, hein? Isso aqui deve ser um simulador de você que tomou uns gole e foi fazer drift. Não façam isso na vida real, pelo amor de Deus. Mas deve ser meio assim, né? Meu Deus! E não, eu não vou fazer um vídeo ficando bêbado e fazendo drift no virtual, porque eu não bebo. Mas aqui, aí ficou bizarro, mano. Olha. A transição é muito estranha, mano. Agora me pareceu que o volante ficou mais estranho mesmo, hein? Foi de boa. Foi de boa. 10 FPS. Olha lá. Ai, que engraçado, velho. Meu Deus, mano. Olha como é que está... Está estranho. Vamos lá. Estou jogando no PowerPoint agora. Meu Deus. Meu Deus. O som está bem estranho. Não consegui, hein? Aí, agora eu rodei. Meu Deus. Ah, vou finalizar a volta quase, velho. Agora quase rodei de novo. Meu Deus, mano. O som está muito estranho, né? Ah, que bizarro, mano. Ah, mano. 5 FPS não dá, velho. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Mano, se eu fizer drift a 5 FPS, aí eu vou ser bom mesmo. Drift a 5 frames por segundo. Para quem não sabe o que é FPS, quadros por segundo. Ou seja, o normal é 60 frames por segundo, né? O que eu jogo hoje em dia é 60. Então, o monitor muda o quadro a cada 60 vezes, mostrando imagens diferentes, formando o vídeo. Está até devagar para baixar ali, ó. Agora é 5. É tipo, é... Quase 12 vezes mais lento do que o normal. Ah, não. Esse aqui eu não vou conseguir, não, velho. Olha lá. Não, não é possível. Se eu conseguir isso aqui... Rapaz, eu vou até aumentar o turbo aqui, ó. Não, aqui não vai dar. Olha o coro, acelero. Ah, 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 ah. Se eu fizer drift aqui, eu sou muito mito daí. Aqui o cara tomou uma garrafa de 51, velho. E está fazendo drift. Ih, não, 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 não fiz isso. Maluco do céu, mano. Nossa, o volante está estranhaço, velho. É, rapaziada, o volante impacta sim, viu? O FPS impacta no volante. Meu Deus do céu. Olha a transição. Fiz uma curva. O volante está muito bobão, velho. Ah, não dá, não dá. Aí... É, rapaziada, o mínimo acho que é o 10 ali. Muito ruim, mas faz no 10. Agora... Vamos pegar o VR, não? Então, rapaziada, agora é a hora da verdade. Óculos de realidade virtual e... Corvette da VDC e pista BRNO da VDC. Capiz? Que eu acho bem da hora. Alta velocidade. Clippoint, coisa arada. Vamos descobrir agora... Qual que é o mínimo que dá para jogar no VR, né? Óculos de realidade virtual. Para começar, ó... 120 FPS, que é o máximo que o óculos tem. É... Porque assim, rapaziada, não adianta você jogar 1000 FPS, seu monitor é 60. Aqui, mesma coisa. O máximo dele é 120. Isso é bem da hora. E agora, mano, é carro de 1000 cv, é clippoint, é coisa arada. Então a gente vai conseguir ver melhor aí a diferença na minha tocada, né? 5ª marcha. Essa pista é de alta velocidade, 150 por hora, 100 e pouco direta. 120 FPS não é o FPS que eu jogo normalmente, tá? Já vou mostrar quanto que eu jogo. Mas, ó... De boa, né, mano? Ah, eu estava jogando com 5 FPS, né? Isso aqui é só o luxo. O feedback está muito pesado. Vamos diminuir? Bora lá. Então, pessoal, o FPS que eu jogo aqui, ó... Os hertz... É 72, tá? Vamos ver se dá a diferença dos 720 para 72. Sinceramente, eu não sinto diferença. Vamos ver agora que eu vou pular de um para outro. Eu vou sentir alguma coisa. Ó, então agora, ó... Mano, dá para deixar só o negócio aqui, né? Ó, bem burro eu, ó. Cara, eu tinha que jogar muito no 120 e depois, muito no 72, ficar revezando para eu sentir. Mas... É, um pouquinho de diferença tem, sim. Mais nada que me abale, ó. Mas eu acho que o 120 é muito mais pesado, mano. E já é pesado pra caramba jogar de VR. Mais que vocês viram ali antes a placa de vídeo a... 40%, às vezes menos. Mas depende, o mapa pesa. Então eu gosto de deixar uma gordurinha. Então aqui, 72 hertz na realidade virtual. Para mim, é de boa de jogar. É o que eu uso. Fica bem mais leve o jogo. E agora a gente vai começar a brincadeira. Ó, vamos baixar para 60? Vamos ver? Não sei se dá para baixar aqui, mano. Ver se o 60 ele já pegou. Deu certo, ó. Ah, não, pegou 50? 60, 50, ué? 40. Ixi, tá bem maluco, hein? Como é que eu tenho que colocar múltiplo? Por exemplo, 72. 36. Toma. É, ficou estável agora, ó. Então, 36. Eu vou colocando múltiplo, mano. Eu vou diminuindo por 2. O próximo vai ser... 18. Meu Deus, 18 vai ser triste, hein? Então, agora 36 quadros por segundo, velho. Meu Deus, se eu passar mal aqui, velho. Acabei de jantar. Ó, 36 já é horrível, mano. Nossa senhora. 36 é horrível. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ai, eu coloquei a roda para fora ali. Aqui já dá uma afetada, viu, rapaziada? Aqui é um carro profissional numa pista profissional. Então, qualquer milissegundo ali faz diferença, hein? Ó, raspando o muro. Tá doido. Ó, 36 FPS. Vamos baixar mais. Vamos colocar 18. Nossa, 18 vai ser embaçado, mano. 18 FPS. Meu Deus, mano. Eu vou deixar até o FPS aqui, moçada, ó. Vocês veem que não é brincadeira, não. Eu vou deixar mais aqui. Drift de realidade virtual a 18 frames por segundo. Quadros por segundo. Meu Deus do céu. Aqui já fica embaixo. Nossa, ó, o vídeo dá uma bocadona. Mostra. Meu... Aqui já acho que eu não consigo, não, cara. Meu Deus do céu. Ó, os cones estão se retorcendo inteiro. Bem na segurança. Ah, tá tudo se retorcendo na minha frente, velho. Nossa, que doido. Tô conseguindo, tô conseguindo. Force feedback ainda responde, mais ou menos. Mas, é, já tá meio estranho já o force feedback, viu? Meu Deus. Que estranho, mano. Não sei se vocês estão vendo isso, mas tá muito estranho. Muito estranho mesmo, cara. 18 quadros por segundo no VR. Vamos baixar na metade. 9 agora. Meu Deus. Bom, no monitor eu fiz com 10 quadros por segundo, né? Quem faz com 10, faz com 9. Só que agora, mano, eu tô... Um carro mais difícil numa pista mais difícil. Ai, que engraçado, cara. Meu Deus, cara. Olha isso, velho. 9 FPS. Comenta aqui embaixo. Se eu vou conseguir ou não, vai. Comenta aí que eu vou esperar um pouquinho. O 18 não foi feio, né, velho? A volta. Foi de boa, velho. Nossa, mano. Eu mexo a cabeça assim, pra frente e pra trás, ó. E a pira... O mais louco do VR é isso. É você... Não é... Você só não gira a cabeça, ó. Você mexe assim, ó. Pra frente, pra trás, pro lado. E é que quando eu faço isso, mano, o movimento é muito estranho. Nossa Senhora. Isso aqui vai dar ruim, cara. Ô, a pressão já... Já deu uma baixada já, mano. Só de ficar mexendo assim, ó. Meu Deus do céu. Eu não quero passar mal, velho. Vamos lá. Meu Deus. Bora. Caramba. Ah, vou passar mal. Não é possível, mano. Meu Deus. Ai. Nossa, tá bugando tudo. Meu Deus. Tá bugando tudo. Mano, ele quebra a imagem de uma forma muito bizarra, velho. Pô, ele quebra muita imagem, mano. A imagem aparece tudo quebrada, tudo bugadona. É, 18 vai. 9. Olha lá. Toma. Clip point. Muro agora. Muro não. Muro não. Bati. Ah, velho do céu. Ah, mano. 9 não dá, velho. 9 não dá. Vamos tentar achar o meio termo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Será que ele vai dar certo? Ou ele vai ficar oscilando loucamente? Acho que ele vai ficar oscilando igual maluco. Rapaz, eu tô olhando aqui, ó. No monitor, a imagem não quebra. Mas pra mim aqui no óculos, ela parece tudo quebrada, tudo os cones. Mano, é bizarro, velho. É bizarro, bizarro, bizarro. É engraçado. Vamos colocar mais 4,5. Será que dá pra pôr mais 4,5 pra quebrar ali? 13 quadros por segundo. Ó, já quebra menos quadro, ó. 12. 13. Ó, ele quebra. Vocês não estão vendo, mas ele quebra muito quadro, mano. No 9 quadros por segundo. Ó, e ele estabilizou nos 13. Ah, aqui não vai não, velho. Vamos lá. Se 18 foi, aqui vai. 13 quadros por segundo na realidade virtual. Tomara que eu não passe mal. Só isso que eu peço. Ó, os cones estão se torcendo inteiro aqui. Ah, vacilei, vacilei, vacilei. Não, mas ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Dá. Agora é dá. Agora eu faço. Quinta marcha. Meu Deus, tudo torto. Ai, que bizarro, velho. Mas ó, fiz da volta, ó. Acabou ainda não. Fiz a volta. 13 FPS. Eu não passei mal, mano. Isso aqui é um... Isso aqui é um avanço, mano. Eu vou tentar mais uma. No 11 FPS. Eu vou cortar no meio mais uma vez. A diferença do 9. Mano, aqui qualquer FPS faz a diferença, cara. Aqui nesse nível, qualquer FPS faz falta. 11 FPS de realidade virtual num carro da VDC, numa pista da VDC. São os carros e pistas mais difíceis que tem. Vambora. Agora eu vou... Rapaziada, eu vou evitar os limites de pista, viu? Eu quero terminar a volta com 11 FPS. Nossa, aqui tá quebrando muito quadro. Tipo assim, pra eu pontuar num campeonato. Entendeu? Vamos supor que tá no campeonato lá, deu 11 FPS. Eu falo, mano, eu quero fazer ponto. Só não quero zerar. Ah, que... Ah, meu Deus, velho. Nossa, quando transiciona rápido, mano, o volante não acompanha. O volante não dá conta. Ah, mas dá hora, né, mano, a experiência. Ai, ai, velho. E aí, quem acertou os FPS que eu faria drift? Comenta aqui embaixo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo ideias de vídeo, mano. Eu tô bem sem ideia ultimamente, cara. Principalmente de acetocorsa e drift. Tô bem sem ideia mesmo. É... Então, comenta aqui embaixo que você me ajuda demais. E eu leio todos os comentários, beleza? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo e... Falou.